Prepara o bombom Prepara o bombom Prepara o bombom Prepara o bombom Ela prepara esse bumbum Tiro de granada Tiro de granada Ela vai pra festa Toda preparada Armada até os índices Tiro de granada Ela vai pra festa Toda preparada Armada até os índices Então prepara, vai Prepara o bombom Prepara o bombom Prepara o bombom A galera de cima Prepara o bombom Prepara o bombom Ela prepara esse bumbum Para dar tiro Tiro de granada Parou! Menina, cê me deve Descarregou tudo Volta, volta O esquema do potinho Ela puxou o bonde A cachaça não bateu ainda não Quando bate a galera A cachaça ainda tá de boa Prepara o bombom Prepara o bombom Prepara o bombom Prepara o bombom Ela prepara esse bumbum Perdeu, perdeu, perdeu Tira, 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 tira Ela prepara esse bumbum, barata, tira o dia Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tira o dia Tireta, vai Rapacita, rapacita, rapacita Vai, 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 vai Paracita Rapacita, rapacita, rapacita Prepara, prepara, prepara Prepara o bumbum, prepara o bumbum Prepara o bumbum, prepara o bumbum Prepara o bumbum, prepara o bumbum Ele prepara esse bumbum para dar um tiro Música boa Tiro de granada Tiro de granada Prepara, prepara, prepara Prepara o bumbum, prepara o bumbum Prepara o bumbum, prepara o bumbum Prepara o bumbum, prepara o bumbum Ela prepara esse bumbum para dar tiro Aponta lá, aponta Aponta, aponta Aponta, aponta Ei! Tiro de granada Bate na palma da mão, representa É, tá cachaça pegou, não foi? É banho de porra 071-99612-8294-07193-23-5773 Léo Açúcar Alô, mão vada Cadê o solinho das novinhas que tem? 18 aninhos Muito obrigado a todos Isso é coisa de negão, viu? De negão Segurou, segurou, segurou Enfesta de chacara, cachaça e a mutade A entrada é liberada, menos pra menor de idade A de 14 não, a de 15 não De 16 e 17 Não aceita a noite toda A mão levando Quem tá falando é o cometa A mão levando Começou a putaria do cometa E pode, mas a gente é sonho A gente é sonho, pode A gente é sonho, pode A gente é sonho, ou mais a gente é sonho A gente é sonho, pode A gente é sonho, pode A gente é sonho, segura a baixinha Naquele momento, plinio O bicho pegando na chácara A piscina cheia de uísque Ela sarrando, ela sarrando, ela sarrando Cadê o salve dos maloca? Infestade de chácara, cachaça é a vontade A entrada é liberada, menos A gente é 14, não Que 17 tem que ver Se tem 18, então comece até 18 E vai se encarar a noite toda Amorecer 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 Quem tá falando é Rick Halley, o comelo Amorecer Obrigado, meu Deus, mais um dia de trabalho Amorecer A gente é 18, mas a gente é 18 O país é 18, mas a gente é 18 A gente é 18, mas a gente é 18 É do de papo posto e do posto papo motel O bagulho é alto, hoje tem grão O bagulho... Vai, 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 vai Créu, 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 créu Créu, créu, brilhou Créu, 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 créu no motel Créu Créu no motel Créu, 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 créu Vira o suí Cama retunda, teto espelhado O frigobar é todo seu, hoje tá tudo liberado Quer o uísque, quer energético, quer tequila Os maloca banca pra você, cama arredondada Teto espelhado, o frigobar é todo seu, hoje tá tudo liberado Quer o uísque, quer energético, mas faz a mensagem pra casar lamento Roça, 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 roça E roça, 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 roça Roça com os maloca, roça, roça, roça Ela roça com os maloca, roça E roça, roça, roça Roça com os maloca, roça, roça, roça Vira o balanço É do tipo pro posto e do posto É do tipo pro posto e do posto O bopo, o boteu, o bagulho é Hoje tem grão, o bagulho Vamos ler, malocado, vai Grão, 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 grão Grão, 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 grão Grão, 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 grão Grão, 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 grão Grão, 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 grão Arredonda, frigobar Ó bebê, vai vivente, balança seu corpo Vai, 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 vai E roça, 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 roça Passar com os mais loucas Roça, 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 roça E roça é carnaval, hein Roça, roça, roça É só de quebra que é roça, roça Mais um roça, roça E roça, 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 roça Roça, roça Oxe Cadê? Cadê a galera tá morrendo? Já é? Oxe Oxe, viu, tá no chão Oxe, viu Oxe, viu Oxe, viu Oxe, viu De novo, de novo, de novo Oxe, viu, tá no chão Oh, shit No chão No chão Oxe, viu Oxe, viu Oxe, viu Oxe, viu E no balanço, o swing Fui convidado pra uma festa Não quis ir sozinho Eu chamei O meu parceiro, viu Fui convidado pra uma festa E não quis ir sozinho Eu chamei Eu tomo o escalpite Quando olhei pro lado Eu tava sentado Eu tomo o escalpite Quando olhei pro lado Oh, xe, viu Tá no chão Putaria que elas gostam Vai, xe, viu Oxe, viu Oxe, viu Vai, xe, viu Vai, xe, viu Vai, xe, viu Oxe, viu Oxe, viu Oxe, viu Oxe, viu Sabe o que essa música me lembra? Essa vai especialmente para todas as meninas Essa vai especialmente para todas as meninas Mocinha no joelho e pina esse bumbum Mocinha no joelho e pina esse bumbum E placa, e placa, e placa, e placa, e placa Mocinha no joelho e pina esse bumbum Mocinha no joelho e pina esse bumbum E placa, e placa, e placa, e placa, e placa, e placa Faz um Pof-Pof Parou, 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 parou Parou, parou, parou Parou, parou, parou Parou, parou, parou E ela tá me olhando Ela tá me olhando Eu tô querendo Você quer que é de chup Se você quer ver Isso é coisa de negócio Tem mulher que adora roubar, roubar, roubar Tem mulher que adora roubar, roubar, roubar Tem mulher que adora roubar, roubar Cuidado pra não Cuidado pra não Se ela rouba o seu marido Que você faz, 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 faz Rouba seu marido Se ela rouba o seu marido Se ela rouba o seu marido Eu corto o cabelo Você é você, você Você é minha querida Se ela rouba o seu marido Se ela rouba o seu marido Quem souber vem com a gente Me chamam de proibido porque eu vizinho Deixa pra galera fazer o movimento, vai! Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro e vai pro lado Vai mexendo, eu quero ver Eu quero ver Quero ver Olha pro lado E vai mexendo, eu quero ver Bota essa mãozinha na cabeça Vai mexendo, vai mexendo Vai mexendo, vai mexendo Em cima, em cima De quatro De quatro, de quatro, de quatro Eu viajando e duvando Vai, vai, vai Vai em baixo Vai em cima De quatro Em quatro, em quatro, em quatro Eu viajando pelo show e veio O chamante do ar, Pedro, porque eu Combinação perfeita, sério, sem energia Mas não vinha a missão Batulho, outro, é voz no ar condicionado Eu viajando A missão lá no despreito, vai Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo De quatro Eu viajando e tu faz Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo De quatro Eu viajando e tu faz Vai embaixo, vai embaixo Irmão, doutor Wagner Fundação Sorri Vou cantar a sua música daqui a pouco Daqui a pouco eu vou cantar a sua música Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro E vai pro lado E vai mexendo Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Olha pro lado Pro outro Pro outro Pro outro E vai pro lado Vai mexendo Eu quero ver Eu quero ver E vai pro outro Vai pro chão Vai, 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 vai Vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima De quatro De quatro De quatro De quatro Eu viajando e tu indo fazer Vai embaixo, vai embaixo Vai embaixo, vai embaixo Em cima Ai tá gostosinho Ai tá gostosinho Vou mandar um papo reto Sem neurose Com alegria Abra a boca E dá um gritinho Quem gosta de putaria Você é empresário dele Vou mandar um papo reto Sem neurose Sem calor Abra a boca E dá um gritinho Só tem que fazer Vem com a gente, vai Olha só como tá Olha só como tá Olha só como tá Olha só Tá ligado Tira, bota, bota Tira, 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 bota Pra frente Entra seco, sai molhado Isso aqui tá um bom de hoje Pra frente Tira, bota, bota Tira, tira, bota Entra, entra Na frente Tá seco Isso aqui tá bom demais Segura a baixinha que eu vou falar Eu vou te colocar Eu vou te colocar Eu vou te colocar Vem, Ramon, tira, tira ちょ Tira, bota, bota Tira, bota, bota Tira, bota, tira, tira Na frente Olha o cometa passando Viu com a gente, ué Nove e a, nove e a, o dia e a E sair a noite, nova, nova, pior, ou só Milha quer queira, nova, quer quebra Perca do mar, não esqueça, porra, perca Só tem o que você, meu prazer, ó É agora, lá no de frente, é assim, vai! Ouça, rarabia, xarabia Ouça, rarabia, xarabia, xarabia Faça tudo, faça tudo Faça tudo, faça tudo Serra na bicha Serra na bicha é na minha Serra na bicha é na minha Vem com a gente, vai, vai, vai A aldeia, hoje é o dia Saí na noite, não pode acalmoçar Quer que ela, quer que a ela Tomara o escoço, eu não vou levantar Essa corda, essa corda, essa corda É agora, é agora Serra na bicha Serra na bicha é na minha 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 Olha o passado Júnior Em homenagem a todas as mulheres de Laura de Freitas E Tidia Portão, Itapuá Maravilhosa é ela, inteligente é ela A noção é ela, toda gostosa Inteligente é ela, toda delícia é ela Maravilhosa é ela, quem vai no chão Quem vai no chão é ela 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 Deixa ela a viola Gostou, né? Pega a gente, vai Maravilhosa é ela, inteligente é ela Toda delícia é ela, toda linda é ela Maravilhosa é ela, maravilhosa é ela Quem vai no chão? Quem vai no chão é ela Quem vai? Quem vai no chão Ele fugue! E pega a gente, ela Toda delícia é ela, toda maravilhosa Toda maravilhosa Toda gostosa, toda poderosa E quem vai no chão, olha quem vai no chão Eu gosto disso, é muito amor Quem vai no chão, quem vai no chão, olha quem vai no chão Quem vai no chão, quem vai no chão Todo mundo pra fazer Todo mundo pra fazer o movimento E é o tal de É o tal de E no balaço do surrigão Campo de bombeiro em casa No meu WhatsApp Mulherada Chama pra ir por lá Banalha Eu já tô no meu bar Maravilhoso, caralho O filme tá batendo Mulherada Desce a mulherada Todo mundo pra fazer o movimento Que é assim E é o tal de Representa 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 Tô, toma Tô, toma Tô, toma Tô, toma Pelo suí, pelo suí Tô de bombeiro em casa No meu WhatsApp Mulherada Chama pra ir pra balada Eu já tô no tema Para de um cacado Que é um camadinho Mulherada Desce a mulherada Todo mundo pra fazer Eu mando o movimento Muito obrigado, muito obrigado, Aro de Freitas E é outra Maravilhosa Mas e aí, como é que é? A energia acabou ou tá só começando? É festa da árvore, ó É festa da árvore, tá? Como é da uva? Como é da uva? É festa da árvore, tá? Só vai que trema É festa da árvore, tá? É festa da árvore, tá? É festa da árvore, tá? Faz um trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Agora chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Ele gosta, ele gosta Vira o balanço e o swing É beijo na árvore, tá? Só vai que trepa Como é a da uva Como é a da uva De novo, de novo É beijo na árvore, tá? Só vai que trepa É beijo na árvore, tá? Só vai que trepa Como é a da uva Já vai que chupa Como é a da uva Então vai, vai, vai Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa O trepa, 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 trepa Agora chupa, vai O chupa, 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 chupa Chupa quietinho, vai chupa, 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 chupa Deixa baixinho, deixa baixinho O cara que vai sair daqui hoje com uma novinha pra dar um pega Faz barulho aí que eu quero ouvir Vai sair no zero a zero, como é que é? Malvado vai, viu? Acho que não, né? Mas o cara sabe que pra sair com uma novinha daqui tem que patrocinar, né? Tem que fazer aquele clima Tem que fazer aquela pegada Tem que chegar no ouvido dela e cantar mais ou menos assim, ó Só pra dar um clima Só pra dar um clima Jantar a lãs de vela Passar o piso alto de gel O uísque tem xandão Leite bacana A noite é nossa e eu vou te levar pra casa Escuro e cê pede No claro você resolve Apaga a luz 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 Baixinho, 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 baixinho Por favor apague a luz A luz A luz Por favor, apague a luz Deixa baixinho que eu vou cantar, deixa baixinho Só pra dar um clima Jantar a luz de vela pra subir sua autoestima O uísque tem xandom Que bacana A noite é nossa e eu vou te levar Escureça impede Por claro, a corrida Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Meu nome é Henrique Apaga a luz Apaga a luz Vem batendo, vem batendo, só batendo Escureça impede Por claro, a corrida Apaga a luz 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 Ela prepara esse bumbum para dar tiro de granada Tiro de granada Tiro de granada Tiro de bazuca Tiro de bazuca Parou Eu gostaria de quatro mulheres aqui para dar tiro no povo Solteira, viu? Prepara o bumbum Prepara o bumbum Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Vem pra cá Pode vir Parou, parou, parou Parou, parou Timidez em pleno 2016 Cadê as mulheres de onda daqui de Laura de Fri Você não tá entendendo não Ontem na Itinga foi foda, não foi não? A galera subiu e representou Hoje não Hoje que não tem a Let's Lock filmando vocês vêm Vocês não querem? Prepara o bumbum Prepara o bumbum Prepara o bumbum Prepara o bumbum Ela prepara esse bumbum para dar tiro de granada Ela vai pra guerra toda preparada Armada até os entes para tiro de granada Ela vai pra festa toda preparada Armada até os entes para o bumbum Prepara 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 o bumbum Ela prepara esse bumbum para dar tiro Tiro de granada Hoje não rolou nada De granada Parou Essa galera que tá de amarelo não pode representar aqui não Como é o nome dessa equipe? Não vou falar Não me representa Não tá representando Cadê? Cadê? Vem Vem lá Vem lá Vem lá Vem mamãe Não, eu quero mulher agora Mulher, mulher Facilita, a vida já é tão dura Você Você Vem cá rapaz Cadê o comando aqui dessas horas? Bota essas mulheres pra subir aí pra nós aí rapaz Cadê? É baile de favela e a novia O bagulho é sério Vai na... Música As novinhas As novinhas Baixe, 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 baio As novinhas As novinhas Às fãs ver Baixinho, 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 baixinho Aquela cena, né? Mais deitada Ela acontece, é um rolar Tudo que Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Parou Aquela cena, né? Ela acontece, é um Tunganquim Olha o clipe Qual foi, malvado? Parou No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Vou mostrar em seu pacotão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Eu mostro em seu pacotão No chão, no chão, no chão, no chão Olha o batalo Parou Muito obrigado, muito obrigado Bati na palma Já vi fechativa, mas Essa é foda Aquela cena, né? Mais deitado Ela acontece, é um bolado Fazendo tudo o que nós gostamos Parou, 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 parou Quem falou que ela não dá? Deixa só o comentar passar pra turma Você não deixou essa mina maluca Falou que eu sou carenta Falou pras amigas que o bagulho é sério Tudo começa, não vale Tudo começa, não vale Tudo começa, não vale Tudo começa, não vale Tudo começa Parou, 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 parou Que cheirinho de sexo Que cheirinho Vai, Júnior Ah, cheirinho de sexo Que cheirinho Essa é a nova, essa é a nova Baixinho, baixinho O que é que ela faz Pra conquistar o papai? O que é que ela faz? Pra conquistar o rapaz? Ela grita, ela geme Quando a gente entra e sai Ela grita, ela geme Quando a gente Quando a gente entra e sai Quando a gente Quando a gente Quando a gente O que é que ela faz? O que é que ela faz? Ela grita, ela mexe Quando a gente E o mara Quando a gente Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Lembrando algumas coisas da Black Style Coisa que marcaram a nossa carreira Faz só um pedacinho pra gente Que delícia Vamos lá, eu Vamos lá, eu Vamos lá, eu De novo, de novo Que delícia Solta o parango Já posso ir embora? Já não, né? Não Não, tô querendo ficar aqui até Em festa de chacar A entrada é liberada mesmo Mas de 14 não Muito obrigado, muito obrigado O povo de frente De 17 Obrigado, meu Deus Mais um dia Vai sentar a noite toda Cadê o sonho? Cadê o sonho? Vai sentar a noite Vai sentar a noite Vai sentar a noite Vai sentar a noite A gente é 18 A gente é 18 E mais A gente é 18 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 Vem no sonho Vem se o engano Vem se o engano Vem se o engano Pesca de chacar A gachaça A entrada é liberada Obrigado, meu Deus Mas de 14 não De 16 De 17 Tem que ir Se tem 18 Então comece Vai sentar Muito obrigado Todo mundo Cadê o sonho? Cadê o sonho? A gente é 18 A gente é 18 A gente é 18 Pode A gente é 18 O mais a gente é 18 Tudo craque A gente é 18 A gente é 18 Muito obrigado Muito obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Muito obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado